Ainda falando sobre chuva, olha só o que aconteceu hoje à tarde na maior cidade do Vale do Mucuri, que foi atingida por um temporal, eu estou falando de Teoflotone. As chuvas têm sido frequentes nas últimas duas semanas na cidade. Rajadas de vento derrubaram duas árvores na Avenida Luiz Boale, próximo à ponte sentido ao bairro Ipiranga e outras localidades. Entre essa ponte até a ponte do bairro Castro Pires, seis árvores foram ao chão por causa do temporal que atingiu a cidade de Teoflotone hoje à tarde.